Para nós que possuímos alguma deficiência, a feira tem muita coisa que pode interessar para qualquer tipo de deficiência, pode ajudar qualquer tipo de deficiência de pessoas. E o mergulho foi uma atividade que me tornou uma pessoa muito mais livre, muito mais disposta a fazer as coisas. Eu hoje sou certificado pela Naui como mergulhador internacional também. Eu tenho o meu certificado de mergulhador, creio que sou um dos únicos tetrapléticos do Brasil a possuir esse certificado. E o mergulho tem me ensinado muitas coisas como ser livre, debaixo d'água, nós todos debaixo d'água somos iguais. E assim, a cada dia que passa nós descobrimos uma adaptação nova para tocar nosso dia a dia.